Ai, ai, que dia lindo, né? Eu acho que esse dia aqui, pra começar bem, merece um... Um bom dia, Sheldon! Tudo bom com você, meu filho? Toma uma sementinha de melancia. E pra quem não tá ligado, foi o presente de Natal do Sheldon, hein? Ele gosta aí, ó. Pra quem não tá ligado, recentemente eu fiz a Caliburn, a espada dos deuses. Olha que espada pânico, mano. E com ela, além da gente poder puxar os inimigos até nós, ou a gente até eles, ela tem um potencial de dano muito alto. E hoje eu quero testar isso. Eu tava dando uma olhada nela, e essa Caliburn que a gente tem atualmente, tem 8.2 de dano. Eu tava lendo o nosso livro mágico, que a gente recentemente aprendeu a ler, e com ele, diz que dá pra fazer uma coisinha interessante. Se a gente pegar uma bigorna, e colocá-la aqui, na nossa sala mesmo, com a nossa espada e um livro de afiação 5, a nossa Caliburn vai ter afiação 5. E aí que entra a parte interessante. Diz aqui que a gente pode fazer novamente o ritual da consolidação do poder. E pra quem não tá ligado, é um ritual mágico, que a gente transforma uma espada encantada, nessa espada aqui. Na real, essa espada aqui é muito boa. Será que funcionaria nela? Não é uma coisa se testar depois. Mas o problema é que pra fazer esse ritual, eu preciso ter muito marrom. E como vocês podem ver ali, eu só tenho 6 de marrom. E quando a gente é pra cima do lago, a gente perde a visão e fica sem mana. Que é o marrom, no caso. Então eu tenho que esperar, né? Igual vocês têm que esperar mais um pouquinho, porque em breve as roupas do canal Lajota vão lançar, mano. Aguardem a informação e Feliz Natal pra todo mundo aí. Feliz Natal, mano. Eu sei que já passou dois dias aí, mas Feliz Natal que eu falei no vídeo de outros também, hein? E esses círculos mágicos aqui, eles são responsáveis por a gente não ter nem um pouco de mana. Por causa que durante uma parte do dia, eles sugam toda a nossa mana, mas em outra parte do dia, eles nos dão muita mana. Então a gente vai ter mana infinita pra poder fazer o ritual da espada, que gasta 5 mil. Você vai ter que até armazenar aqui, ó. A qualquer momento, o sol vai chegar bem aqui e a gente vai começar a ganhar mana. Isso vai ser muito bom. Quanto é isso aí, ó, você aí, ó, se inscreve no canal, fechou? Tudo de olho? E comenta a bandia também, que tem que ser educada. Prontinho. Já é meio dia e agora o nosso marrom tá em 156. Usando esse diamante sintonizado, que tá em zero agora, a gente pode pegar todo esse marrom e guardar aqui, olha. Agora já tem 200. E como vocês podem ver, ó, a nossa mana tá só... Ó, vou zerar ela. Olha como ela sobe rapidinho. É graças a esses anéis mágicos. O problema deles é que eles são muito caros de fazer. Pra nossa sorte, nós temos o Sherdom, que é o líder das galinhas, que faz a gente ter galinha de todos os minérios, que ajuda demais. Agora, se a gente pegar toda a mana que a gente tá recebendo e guardar aqui nesse diamante sintonizado, ó, já tem 1500. Quando tiver 5000, a gente vai poder fazer o ritual, que é basicamente jogar a nossa espada no lago da consolidação de poder. De verdade mesmo, eu tava querendo muito jogar essa espada pra testar, mas eu tô com medo. E se não funcionar, sabe? De qualquer forma, a parte boa disso é que também a gente fica mais forte só de fazer isso. Porque olha a nossa mana. Agora a nossa mana máxima tá em 198, 200 quase. E antes não chegava nem a 150. Então, estamos melhorando em vários aspectos. De qualquer forma, nesse pouco tempo, já temos 5000. Então, vamos jogar nossa espada. Só vim com a espada aqui na mão e torcer pra tudo der certo. Opa, opa, arrancou toda a nossa mana. Vamos testar. Pula. Só tem que achar a espada agora aqui no lago. Vamos nadando aqui. Em algum momento a gente vai achar ela. Esse lago é meio complicado de andar e achar as coisas. Aqui, achei. Olha como ela tá no chão. Pega ela. Vamos subir. Deu certo, boa. Agora o dano dela já está em 9.2. Pera aí. Significa que subiu o dano dela. Se eu botar mais um livro de F5, vai subir de novo? Vamos guardando mais mana e vamos colocar mais um livro. Pera aí. Eu tenho mais um livro. Eu não sei se é F4 ou 5, mas vai funcionar. Eu acho. Vamos lá. Ó, 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 ó. Foi. Se o dano subir, era 9.2 antes. Agora tá 2, vamos ver. Se ele subir de 9.2 pra cima, todo mundo deixou gostei, mano. Ah, outra coisa que eu tava lendo no nosso livro de magias é que aparentemente tem uma magia de teleporte pra outras dimensões e também uma magia de imortalidade. Eu quero testar. Parece que também tem uma de barreira. Eu quero fazer... Eu quero olhar tudo e testar depois. Bom, de qualquer forma, espada. Pegou a mana, vamos pular. Antes estava 9.2, agora está em 10.2. Funcionou. Significa que se eu fizer nessa espada, vai funcionar. Bom, essa espada aqui parada ainda tem mais dano que ela. Então se vocês quiserem que eu faça com essa espada aqui, mano, comentem. Eu faço. É um sacrifício e um risco, porque é uma espada fora dos limites do comum. Então se vocês quiserem mesmo, comentem. Agora, vamos pra cidade que eu preciso resolver umas coisas importantes. Na real, hoje eu quero falar com a Ana. Quer saber? Bom dia, Ana. Tudo bom com você? Ana, seguinte. Quero mandar o papo real oficial pra você. Eu fui demitida? Não, não, não. Ana, que papo é esse, Ana? Que papo é esse aí? Não, não, não. Ah, o que foi então, Lajotinha? É, eu quero saber se nós fez venda. Eu tô meio sem, sem, sem din-din aqui. Eu tô com um pouquinho de din-din. Queria ter um pouquinho mais de dinheiro. Isso é supimpa de resolver. Temos dinheiro no caixa, pode pegar. Ah, agora eu gostei. Agora eu gostei, Ana. Tem aqui, ó. 100, 200 e um centavo? Ah, a gente não tem nada que custa um centavo, Ana. Gorjeta? Pode falar, eu sou a melhor. Ah, tá, tá, tá. Ana, tenho mais uma coisa pra falar. É sobre a roupinha do canal que você tá me devendo? Não, Ana, é mais sério. Você tá demitida. Quê? Tu falou que não ia me demitir, seu cachorro? Carma, Ana, carma. Você vai ganhar uma promoção, entendeu? Você tá sendo demitida daqui por causa que eu acho que aqui dá pra funcionar meio automático, já que é só reabastecer as caixas e posso reabastecer. Porque se eu não trabalhar na cafeteria, lá tem mais pessoa, é um ambiente bem melhor pra você e pra todo mundo. E tu vai ganhar mais. Ah, show. Então eu aceito. Gostei. Depois eu vou lá e comece tudo. Tá bom, Ana. Tamo junto, tá? Tamo junto. Fica bem. Tadinha, achei que ia ser demitida. Não é o que eu tava pensando aqui, na real? Ah, a loja da Pouca ainda tá de luto. Ninguém colocou nada. Eu sinto falta da Pouca. Eu gostava tanto dela. Acho que ela era minha melhor amiga na cidade. Que descansa em paz, né? Como eu tava dizendo, eu quero contratar alguém pra cafeteria. E eu acho que a Ana é uma pessoa perfeita. Por causa que ela já tem aquela vibe mais calma, tá ligado? E também, é... Todo mundo tá reclamando que eu não tô servindo nada aqui. Então tem alguém pra servir um pouquinho de café, sei lá, bolo? Sanduíche de frango? Acho que bolo, né? Bolo, mas torrada. Ia ser bom. Então vamos trazer ela pra trabalhar aqui. Então ensino as coisinhas pra ela. Que é fácil, ó. Só saber passar pela portinha. Lançar uns cafés. Tem a máquina de torrado. Acho que é isso. O resto é tudo decoração. Não precisa de nada não aqui. Só café e torrado mesmo. Os bolos é de prástico mesmo. Mas bom, uma coisa é fato. Eu falei com o Hal recentemente. E ele falou alguma coisa sobre o Pedro que saber viajar nas memórias. E na realidade, isso é uma informação bem interessante. Se ele sabe navegar pelas memórias. E o Phantom sabe viajar sobre dimensões. Significa que, como o Phantom, a gente tem acesso a outra cidade de Utopia. Aquela cidade de União. E possíveis outras cidades. Porém, nas minhas memórias, eu consigo viajar pra aquela cidade estranha. A Top City. Aquela cidade devastada. E por sinal, aquele dia não tava, né? Mas de qualquer forma, o Pedrux pode ser a resposta pra isso. Porque se ele consegue viajar na nossa mente e nos nossos sonhos, ele pode conseguir isso. Eu acho. Eu espero. Só que eu não sei se eu posso confiar nele. O Duke deve ter alguma informação. O Duke sempre sabe tudo que tá acontecendo pelas cidades. E ele sabe até que eu vou entrar aqui agora, então... Por que a gente não fala com ele? Pode ser uma boa. Opa, Jenny! Bom dia! Tá sabendo que enxada roxa é a roxa aqui do servidor e a melhor do mundo? Eu sei que tá, tá bom? Não precisa falar não, tá? Não precisa falar não que eu sei que ela é a melhor. Bola, Jotinha! Você fica fazendo a propaganda assim disfarçada. Ninguém percebeu ainda, sabia? Enfim, o Duke tá lá em cima. Pode ir. Tá bom, tá bom, Jenny. Tô indo lá, tá bom? Tarde, Jake. Acho que eu tô ficando... Acho que eu sou de casa aqui da delegacia, né? Pelo menos é como civil, né? Como bandido, já. No começo. Eu não ia querer tirar uma foto aqui. Será que vai ficar gatinho? É, não sei. Mano, Duke, Duke. Preciso falar contigo, Duke. Eu consegui. Olha só, Duke. Olha essa espada. Sente a pressão, meu irmão. Sente a pressão. Dá para notar que você tá evoluindo muito. Parabéns. Ah, Duke, tamo junto. Cara, é o seguinte. É... Eu preciso de uma informação. Você sabe tudo o que tá acontecendo na cidade. Aonde eu encontro o Pedrux? Em cinco minutos em frente ao banco. Ah, tá. Obrigado, Duke. Tamo junto. Feliz Natal. Mano, a parte boa é que ele sempre tá disposto a me ajudar, eu acho, né? Porque essa informação é útil. Realmente útil. O que você... O que você quer? Por que eu tô aqui? Escuta aqui, seu idiota. Já que você quer falar com ele, eu não posso te impedir. Ao menos não seja burro a ponto de contar toda a verdade. Você não pode confiar nele. Mas já que você vai ser fraco e vai atrás de respostas, seja inteligente ao menos. Meu Deus, o que foi isso? Quem era aquele cara da... Tchau, Jenny. Tchau, tchau. Tá, a gente não pode perder tempo. Vamos falar com o Pedrux que ele deve estar em frente do banco, como o Duke falou. E depois, em algum momento, eu vejo isso. Eu sei que ele falou pra não confiar muito no Pedrux, então... Eu não sei se eu devo confiar nele ou não, mas eu não vou contar sobre ele pro Pedrux. Outras coisas, eu não sei ainda. Vamos ver o que ele tem a oferecer. Oi, Pedrux, tudo bem? Oi, LG. Tô de saída já, até mais. Não, não tá não. Pera, eu preciso conversar com você. Sobre o quê? Eu sei o seu segredo. Tá, mas isso já não cola. Já várias pessoas já falaram isso pra mim. Eu sei o seu verdadeiro segredo. O House me contou. Tá, agora que você citou o House, é um pouco mais diferente. Ele sabe muita coisa. A gente pode ir na minha cafeteria conversar? Tá, vamos lá. Peraí que eu só vou colocar pra fazer o café, rapidinho. Você não tem nenhum funcionário, não? Pior que eu contratei, mas ainda não veio. Carma aí. Ó, prontinho aqui. Escolhe um lugar pra gente sentar aí, pra conversar. Pode ser aqui dentro, se tá ficando de noite, tá meio frio. Belezinha. Aí, pode ser, então. Ó, toma aqui seu cafezinho. Tá, obrigado. Nossa, fazia tempo que eu não tomava um café bom. Mano, esse aqui é o melhor da cidade, hein? Ó, é meio fora do assunto, mas eu notei que a sua capa tem um tridente. Tem algum significado? Ah, tem sim, meu. Eu acho que você já imagina o que que é, né? Ah, depende. É, o Apulio me falou que ia te convidar pra Psy. Eu acho que você já tá sabendo dos planos dela, né? Na realidade, não. No início, eu só... Eu recusei, e daí ele falou que todo mundo podia vir aqui tomar café, mas eu aceitei. Tá, eu acho que ele não explicou direito. Tá, primeiro me fala sobre esse segredo, e depois eu posso te explicar um pouquinho mais sobre a Psy. O Apulio não explicou bem as coisas pra você, parece. É, eu acho que hoje vai ser um dia meio longo. Vamos tirar a Psy pra outro momento. E o que eu queria falar é que o House me falou alguma coisa sobre você conseguir entrar na mente ou no sonho das pessoas. Eu não entendi muito bem, mas... Eu tenho bastante interesse nisso. Eu sei, tipo... Não é um grandíssimo segredo algo que ele revelou pra você, mas por que que ele revelou isso pra você? Porque eu tô tendo problemas. É... De tempo em tempo eu desmaio, e tô tendo uma alucinação com uma outra dimensão estranha, que eu nunca ouvi falar antes, e... Uma pessoa que eu não vou citar nomes tem acesso a um portal pra outra dimensão. E aparentemente eu existia naquele lugar também. E tinha esse hospital, tinha o banco... Tinha muitas coisas, eu tenho uma lista anotada. Na realidade tinha você. Tá, você quer dizer... Utopia, a outra cidade. A alternativa, né? Ah, tu sabe disso? É, sim. Deixa eu adivinhar, a pessoa é o Phantom, né? Não vou revelar nomes, sim. Falta eu conhecer esse Phantom ainda, eu só ouço falar dele. Eu já ouvi falar por você, pelo Knight, pelo Tuguin, mas eu não encontro essa pessoa. É, ele é sumido. Quer ver o portal dele. Mas tá, você tá tendo sonhos com essa outra dimensão. Faz sentido. Você sempre foi dessa cidade? Daqui? Dessa cidade de Utopia? Não. Na realidade, eu não tenho nenhuma memória minha diante de Utopia. E é por isso que eu tô tentando cavucar tanto isso. Eu acredito que essas alucinações que eu tô tendo, esses pesadelos, seja o que for isso, eu não sei o que quer, pode ser uma resposta. Existe a chance de você ser igual o Haos, um membro da outra cidade de Utopia? Não sei, não tem como eu saber. Não sei, em real não sei. Você sabe que tem pessoas aqui nessa cidade que são da primeira Utopia, né? Não. Olha, o Tuguin é, e o Haos também, confirmado. O Phantom, eu não sei muito bem, mas aparentemente ele veio junto com o Tuguin. É, ele me falou, ele veio junto com o Tuguin, mas ele não é de Utopia, ele era de, acho que era União o nome. É, e o Knight, ele conheceu, acho que ele era descendente desse primeiro cara aí, que era de Utopia também. Então, talvez faz sentido você ser essa pessoa, mas você não tem essas memórias. A gente pode entrar na minha cabeça e ver o que está acontecendo ou não? Tá, mas desde quando isso está acontecendo? Foi depois do acidente, talvez? Foi, foi quando eu entrei em coma. Desde então, toda vez que eu fico extremamente fraco ou me machuco, acontece isso. Tá, memória traumática. E quando eu durmo, eu vou parar no mesmo lugar, só que é diferente. Como assim, diferente? Quando eu estou fraco, eu desmaio, eu paro num local sombrio. Quando eu estou bem, eu paro no mesmo local, só que é um local alegre, confortável. Eu não sei de onde você está falando, mas seguinte, sim, eu tenho uma máquina que consegue entrar dentro da minha mente. Até agora, eu entrei na minha mente para ajudar o House com os problemas que ele também está tendo. Adivinha? Traumas por causa dessa primeira utopia. Sim. Muita coisa aconteceu com várias pessoas aqui dessa cidade, vou dizer. Eu posso te ajudar também. Eu acho que eu meio que consigo fazer isso, só que eu estou entrando na minha mente. Agora eu entraria na sua, então, para entender o que está acontecendo. Eu não sei se isso é seguro ou não, mas eu estou disposto a assumir qualquer risco. Eu não sei nada sobre mim, a única coisa que eu estou fazendo até agora é tentar me tornar mais forte para conseguir arrancar as verdades com as minhas próprias mãos se necessário, mas eu não durmo tem mais de uma semana. Eu já estou fraco, eu estou impotente e a qualquer momento eu sinto que eu possa morrer. Então, eu preciso descobrir alguma coisa para resolver isso. E você é a minha única solução, por isso que eu estou abrindo o jogo contigo. Tá bom, tá bom, eu vou te ajudar. Dá para me fazer isso, sim. Eu, inclusive, acabei de fazer uma viagem com o House para um lugar aí e ajudei ele recentemente. Tá, e a gente pode ir lá agora, então? Tá, dá para a gente ir, vamos lá. Cara, eu sabia que você viria umas bugigangas aqui, tipo câmera e tal, mas aonde isso vai entrar na minha cabeça? Vai botar uma câmera no meu cérebro? Quase isso, vem cá, aqui nesse tapete. Ah, uma passagem secreta? Eu não esperava. Tá, essa aqui é a clínica que eu ajudei o House com os problemas dele. E essa máquina maluca aqui é onde eu entro dentro da mente das pessoas. é horrível. É, tem mais parte meio clínica para esse lado ali. É um pouco escuro, não recomendo que entre agora. É, nossa. É, faz sentido, parece que é uma coisa sobrenatural, dá para acreditar que vai entrar na minha mente mesmo. Tá, isso aqui vai entrar na sua mente agora e é meio que como se fosse um compartilhamento de mente, sabe? Eu vou entrar junto com você para tentar te ajudar, eu vou me guiar junto com você. O House entrou junto comigo na minha mente também e eu estava guiando ele sobre esses assuntos. Tá, na do Phantom eu não precisava, eu não podia pegar nenhum item de lá, não podia quebrar nada de lá e eu não podia levar nada. Tem a mesma coisa aqui? Como que funciona? Não, aqui é somente, você pode até pegar item, mas eles só não vão vir com você. Ah, então vai ter que ir lá. Você até vai vir sem item nenhum. Inclusive, é como se você tivesse modo criativo quando você entra, você pode voar, fazer o que você quiser. Ah, ok, tá, então é realmente eu não tenho outra dimensão, tudo dentro da minha cabeça. Sim, você está dentro da sua cabeça agora e é importante ressaltar isso que dessa vez é um pouco diferente. Eu tenho que perguntar para você, existe alguma coisa que eu preciso saber que seja muito importante sobre você antes da gente entrar? Porque eu preciso configurar a máquina certo e se, sei lá, você não for o LGJ, talvez, sei lá, se você for, sei lá, o house disfarçado, isso pode dar muito errado. Se uma coisa estiver completamente diferente na configuração da máquina, pode dar errado. Tá, eu não queria contar isso para ninguém, mas eu não sei como surgiu os outros pedruques, os outros LGJ, ou qualquer coisa assim, mas eu sou diferente. Digamos que eu sou um experimento de quem, quando, como e onde eu nem imagino. A única coisa que eu sei é que eu sou muitos fragmentos de LGJ. A pessoa que me criou pegou as partes mais poderosas de vários LGJs por aí e me montou. É como se eu fosse um boneco de argila montado. Porém, eu não lembro nada de nenhum dos outros. Eu entendi, entendi. Então, você tem vários fragmentos de você e você sabe disso como. Uma pessoa me contou. A partir daí eu não quero mais conversar. Tá, e você sente essas outras presenças de LGJ em você ou você sente como só você mesmo? Só uma pessoa? Então, eu me sinto como uma única pessoa, mas a partir do momento que começou a ter aqueles traumas que eu acredito que eu possa ter alguma ligação, algum lapso de memória. E é nisso que eu estou acreditando agora. Tá, então faz até sentido pelo que você falou. Você começou a ver outras dimensões. talvez a casa de cada um descer as LGJs. Um deles pode ser o LGJ da primeira cidade de Utopia, que é pra onde a gente vai. Mas se eu tenho uma parte dele significa que ele está morto ou não? Não sei. É um experimento. A pessoa pode simplesmente ter pego uma parte sua que estava viva ou não. Tá, beleza. Vamos lá? Eu estou bem curioso sobre você agora. Você não quer mesmo falar mais nada? Não. Não tem mais nada que eu queira falar. Tá bom, mas eu vou insistir. Isso é bem interessante. Tá, LG, eu preciso que você tente se esforçar. Agora a gente vai entrar na sua mente. Tudo que você tem que pensar agora, você tem que limpar sua mente e pensar somente naquela cidade que você quer especificamente. Eu não vou controlar isso. Se você quiser ir para uma cidade aleatória, para um lado cheio de grama, para um lago super esquisito, quem vai controlar isso é você. Você estava vivo na primeira Utopia? Eu estava. Eu encontrei em... Não, esse é o... Ah, não é você então, é outro? Sim. Mas você sabe coisa de lá? Pouca coisa. Inclusive, seria interessante. Vamos começar por lá. Eu tenho muitas dúvidas. Tá, pensa naquela cidade. Vai ser muito bom porque eu também preciso ver ela. Tá, vai dar certo. Então, essa daqui é Utopia Vista de Cima, é isso? Tá, eu acho que essa aqui é a primeira Utopia que todo mundo fica me falando. É, tem muita loja igual, parecidíssima. É, eu não consigo ver minha experiência fome e nem vida então, é... Tá, como que faz isso? Só sente que você está meio que flutuando. É um sonho, você pode fazer o que você quiser. Ah! Foi, foi. Oi, oi. A gente se acostuma, calma. Ô, Pedro, olha isso daqui. Aqui a placa é bem feita. Olha, essa placa está errada. Não, ela está boa. A da outra que está esticada, ó. Se você olhar aqui, ó. Mas esse aqui é o Jonathan e o outro que é o Drill. Ah, é? É. Mas pelo menos... Ô, tu que fez? Pedro X Banners. Ah, não acredito nisso. Ah, é, tem um erro aí, ó. Vai, zoa. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, então ele fez Banners para a cidade também, tá? É interessante que você me trouxe para cá, porque eu queria já investigar essa cidade, mas eu nunca tive a oportunidade. Então, o que eu achei estranho nela, se você olhar, ó, tem a loja da Poc, tem aquela loja de minérios que eu comprei, olha. Tem a loja do Jonathan do Drill, tem o hospital. E o hospital já é o terceiro local que eu vejo ele. Como assim três lugares que você vê o hospital? O primeiro, utopia que a gente vive. O segundo, esse, essa utopia. E qual que é o terceiro? Vamos deixar essa conversa para depois. É, me tira uma dúvida. O que você acha que a gente pode deixar de resposta aqui? O que você acha que visitar esse local pode me ajudar a parar de ter esses pesadelos ou pelo menos a entender o que está acontecendo? É justamente isso. Tentar entender o que pode parecer do seu passado para você tentar ficar um pouco mais calmo. sobre ele para você parar de ter esses pesadelos, parar de ter medo sobre ele. Olha, eu não sei se tem alguma atividade, mas sempre que eu desmaio, quando eu desmaio de fraqueza, eu acordo num hospital. Não é esse, mas eu acordo num hospital. Eu nunca entrei nesse. O que você acha? Pode ser. O hospital aqui, ele é parecido com o da cidade de utopia. Ele é bem decorado dentro. É verdade, comparado a outro hospital, que é o super antiquado, esse daqui, os de utopia, são bons. Antiquado? É, digamos que, sei lá, em vez de cadeira, é escada, umas coisas estranhas, sabe? Eu também, sei lá, achei meio porqueira, mas não entendi muito bem. Será que pode entrar aqui? Pode, eu acho. Por que sua voz mudou? Não, nada não. É, aqui tem as camas. Sim. Aqui nada é diferente. Ah, tem menos equipamento, esse aqui, pelo menos. É, por exemplo, a cama é parecida com a do outro, é meio antiquada, né? Mas aqui tem computadores, tem meses e tudo mais. Tá bom, antiquada, vamos lá. Pera, eu me pergunto, sempre tem esse lugar aqui, no outro hospital também tem, mas eu nunca... Tá bloqueado, não é lixo hospitalar? Não. Espera, a gente pode passar pelas paredes aqui? Ah, acho que pode, talvez. Tá, é só uma sala vazia, eu não entendi. Tá, isso aqui tá muito diferente. Bom, vai ser mais uma porta, quer passar nela também? Pode ser, vamos lá. Eu reconheço esse bonitão aqui. Tá, eu também reconheço, então esse era o antigo Pedrux. Por que tem essa foto aqui, em um monitor? Eu gostei muito do chapéu, a gente era amigos? Talvez, tem uma sala dedicada pra gente aqui, duas salas, deixa eu ver, nada aqui, nada aqui. Tá, não parece ter passagem secreta nenhuma. E era pra ter? No outro hospital tem? Tá, tá, LG, é o seguinte, o hospital que você chamou de antigo, antiquado, fui eu que construí da minha cidade de origem. Que seria? Uma cidade aí. A cidade tem nomes. Tem nomes, mas o primeiro hospital fui eu, e quando eu cheguei nessa dimensão, a utopia que eu cheguei agora, a nossa utopia, eu vi o mesmo hospital, só que ele não era meu, nem nada do tipo, ele só era de outra pessoa. Pera, então esse daqui você acha que foi você que construiu? Esse você ou não? Talvez foi esse daqui que construiu, ele construiu de uma forma meio diferente. Obrigado por chamar meu trabalho de antiquado, tá? Ah, às vezes os recursos eram limitados, agora você consegue entrar nas cabeças, você melhorou bastante. Deixa eu ver se eu entendi, calma. Então se você viu o meu antigo hospital, o meu primeiro hospital, você esteve numa cidade chamada Top City. Cara, tem várias barreiras, várias coisas de segurança, e tem uma foto nossa. A gente devia ser muito amigo aqui. Por que tu não gosta de mim? Não, calma, calma lá, calma lá, como assim eu não gosto de você? Você sempre deixou claro isso, você sempre muda o tom de voz, fala como se tivesse nojo de mim, você sempre me evita, a gente tá na pisar, a gente tá na mesma cidade, todo mundo tá na mesma situação, e você trata todo mundo bem, menos eu, você não gosta de mim, abre o jogo. Eu não te trato mal, eu trato você como uma pessoa normal, a gente só não tem muita intimidade. Não, não, não ter muita intimidade é falar com o gerente do banco, você me trata mal. Ah, LG, já que você já tá aqui, você tá tendo sonhos esquisitos, eu sei que agora você é um fragmento de vários LGs, tem uma coisa que tá colocando uma pulga na minha orelha. Calma, 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 esse vídeo tá enorme, vai continuar amanhã, ou ainda hoje, se tiver uma quantidade enorme de gosteis e inscritos novos, então, calma, se inscreve, ativa o sininho, e amanhã a gente continua, porque tá muito bom, e nós vamos pra TopCraft. Tchau,